Mas agora a dica é para os moradores da região leste de Goiânia. Nesse fim de semana acontece mais uma edição do mutirão da Prefeitura, que também inaugurou a UPA do Jardim Novo Mundo. A partir de agora, a unidade de saúde do Jardim Novo Mundo, que já funcionava 24 horas, está adequada para ser UPA, unidade de pronto atendimento. Antes eram atendidos casos de baixa complexidade e agora os mais complexos também. Nós atendemos agora pacientes de média e alta complexidade, com ampliação de serviços, como o raio-x, nós temos um raio-x digital onde a imagem já é imediatamente jogada para o consultório do paciente, ampliação do serviço de odontologia e ampliação de vários outros serviços. A nossa unidade foi totalmente reformada. É o que nós estamos fazendo, reformando, construindo, melhorando a vida do povo. A entrega da UPA 24 horas do Jardim Novo Mundo ocorreu durante o mutirão da Prefeitura de Goiânia, na região leste da capital. Uma parceria com o governo estadual que oferece mais de 160 serviços à população. O governo do estado também participa, ajudando a dar uma estruturação melhor e buscando trazer aqui para o mutirão os serviços que são prestados pelo governo do estado. Um dos espaços mais procurados aqui é este, o da oftalmologia. O paciente vem, faz o cadastro, faz o exame de vista e, dependendo da situação, é encaminhado para o oftalmologista. As senhas distribuídas para este sábado foram 600 e o atendimento segue até as 4 da tarde. Amanhã, entre 8 e meio-dia, serão 300 senhas para quem tem interesse em fazer o exame de vista. Peguei cedo, perdi uma fila aqui, né? Mas estou bem, graças a Deus, né? Além da parceria com o estado, a Frente de Serviços da Prefeitura conta ainda com o apoio da Universidade Federal de Goiás, com mais de 10 serviços. Olha, e o mutirão da prefeitura, vale lembrar, que acontece até amanhã, o meio-dia, no campo de futebol do Conjunto Riviera. Obrigada. Obrigada.